Antes era meu colega, dentro da linha do céu Eu sou mesmo nesse jeito, vamos cantar meu irmão Você veio lá de longe, visita o seu irmão Para nós aí aprender, te aprender a lição Tanto rezo e tanto canto, também faço oração E ouvindo que me cuiva, lembra da doblancel Vamos embora cantando na linha do barandão Todo dia eu ajoelho e faço minha oração Falei cantando, eu faço minha oração E eu peço a São Gonçalo, os violeiros proteção É meu santo milagroso, ele ajuda tudo irmão Quem dança para São Gonçalo, nunca tem extração E é meu santo milagroso, é meu santo milagroso, é meu santo milagroso Vamos embora cantando na linha do barandão Quer saber de onde eu venho, meu destino não é bom Moro no alto da serra, no meio da serração Moro debaixo da chapa, no suspiro do vulcão Moro no alto da serra, no meio da serra, no meio da serra E do roco e do trovão Moro no alto da serra, no meio da serra, no meio da serra Moro no alto da serra, no meio da serra, no meio da serra, no meio da serra No bancão, larguei de beber no copo Vou beber no garrafão E agora eu tô comprando Mas já é de lação Sou caboclo perigoso Na linha do barandão Quando eu falo treme-te Em terra e venta e beirão Faz moinho rodar sem água Monjolo toca sem mão Panelas beber sem fogo Eu cozinhar meu feijão